Olá pessoal, tudo bem? Você está cansado de gastar dinheiro com antenas que te promete? É uma boa imagem, mas na verdade só te faz passar raiva? Existem umas que são até boas, mas são muito caras. Se esse é o seu problema, venha comigo que eu vou te ensinar a fazer uma antena digital com menos de 10 reais. Isso mesmo, menos de 10 reais. Quer saber como? Então vem comigo até o final do vídeo. Bom, nós vamos precisar de um cabo desse coaxial e dois conector de antena, tá? Dois desse e também nós vamos precisar de um divisor de antena com duas saídas, tá? É só isso que nós vamos precisar. Eu vou ensinar vocês como que eu fiz. Olha, o seu cabo, você vai escolher o tamanho que você for usar, né? Aqui, ó, esse é o conector, já está colocado no cabo. Onde eu comprei o cabo, já pedi pra pessoa colocar pra mim, né? Que ficou mais fácil. E aí a gente só pode ver que as duas pontas já estão com o conector. Né? O tamanho do seu cabo vai depender se você vai usar do lado de fora ou do lado de dentro. Aqui eu tô mostrando também esse divisor de antena, né? Que é uma entrada e duas saídas. Vamos precisar também de alicate. E um pedaço do cabo coaxial separado, né? Um tamanho mais ou menos 30 centímetros. 30, 40 centímetros. Nós vamos descascar ele, como você está vendo aqui, que eu tô descascando. É pra tirar só essa parte do cobre. É só essa parte que a gente vai precisar nesse pedaço que tá solto, né? Esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Essa parte do cobre. Nós vamos precisar. Eu acho que é cobre mesmo, gente. Se eu estiver errada, vocês me desculpem. Eu acabei usando a faca mesmo, que eu achei mais fácil do que com o alicate. Então, é só descascar essa parte todinha. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então, gente. Eu já descasquei ele todo, né? Agora ficou só essa parte. Nós vamos modelar ele pra ficar no formato da antena, né? Eu tô modelando ele aqui como se fosse um arco. Entendeu? Aqui, ó. Como se fosse um arquinho, ó. De cabelo. Tá vendo? Então, agora eu vou pegar o conector e vou colocar nas duas saídas uma ponta. A minha filha aparecendo aí. Ai, ai. Essas crianças gostam de participar. E aí, ó. Uma ponta em cada saída. Tá vendo, ó? Aí vai ficar agora parecendo uma lâmpada. Veja só pra você ver como é que tá parecendo uma lâmpada, ó. Aí, tá vendo? Ela parece uma lâmpada. E é isso, gente. Nossa, só te falar que já tá pronto. Você vai acreditar? Porque já tá pronto, olha. Nossa antena. Olha que coisa simples, fácil, barata. E funciona, viu? Fica até o final que eu vou te mostrar que funciona mesmo. Agora, vamos pegar uma das pontas do cabo e conectar no divisor de antena, ó. Vamos enroscar aqui, tá vendo? Simples. Muito fácil. E levar, né? Agora, esse cabo todo aqui, essa antena pronta para a televisão. E vamos pegar essa outra parte aqui, ó. Eu vou pegar ela e vou tá conectando aqui no lugar de antena da nossa televisão, tá bom? Muito fácil, muito simples. Sem nenhum mistério. Você vai pegar outra parte da sua antena, né? Outra parte do seu cabo, né? Que no caso é a antena. E vai colocar num lugar onde você vê que vai pegar bem, né? Que tem um sinal bom. Eu coloquei em cima do guarda-roupa, tá vendo? Não, porque é o lugar mais alto do quarto. Se você quiser pôr ela externa, vai ser melhor, vai pegar mais canais ainda. Ó, aqui tem os canais que já estavam, né? Aqui, se eu não me engano, eu acho que tem 15 canais que já estavam. Da antena antiga que eu usava. E eu vou colocar para poder buscar novos canais, para você ver a quantidade de canal que vai encontrar agora. Eu estou configurando aqui, vou na programação e vou colocar para buscar. E já começou a busca, tá vendo? E eu vou acelerar o vídeo aqui para não ficar muito, né? Muito demorado. Aí, tá vendo? Já encontrou um. Assim, com 5% já tem um. E aí, lá vai. Vou acelerar bem o vídeo aqui, gente, para não demorar mais, tá bom? Só fazendo uma observaçãozinha aqui. Aqui, pessoal, aqui em casa o sinal é muito ruim, porque, tá vendo? Olha, eu tenho esse muro aqui bem na minha janela. Não dá para perceber, mas ele é alto. Então, aqui o sinal não pega muito bem. E mesmo assim, você vai ver o resultado dessa antena. Se o seu sinal for mais aberto, você vai ver. Aí, ó. Já memorizou 28 canais. Isso mesmo, ó. 28, tendo, né, dentro de casa, em cima do guarda-roupa. Se eu colocasse lá fora, ia ser melhor ainda. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Olha aí para vocês verem, ó. O canal, o SBT, a Band, né? Os canais principais, né? E, ó, a Rede Globo. Esses canais todos que, né, abertos mesmo, pegaram. Muitos canais. Eu não vou ficar listando todos aqui, não. Senão vai demorar o vídeo, né? Que já está grande. Quem me conhece sabe que eu não gosto de vídeo grande. Tá aí a lista de canais que encontrou, né? E espero que tenha ajudado, né, esse vídeo. Que vocês façam. Coloquem aí no comentário como foi sua experiência ao fazer. E não se esqueça de dar um pulinho lá no meu canal. Lá tem de tudo um pouco mesmo. Vários vídeos de tudo que você imaginar. Que vai te ajudar também. Assim como esse te ajudou. Dá o seu joinha. Compartilha. Se inscreva no meu canal. Que isso me ajuda muito. Então, gente. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.